Bom dia, Topolo Branco, proctologista, conforme eu venho falando, hoje é quinta-feira, à tarde, eu vou gravar 35 roteiros de conteúdo médico pra tua saúde das doenças anais, anorretais. Esse é o material, eu tô saindo da minha casa pra levar uma parte do material, vou encontrar com o pessoal ainda, vou colocar tudo no carro pra levar pro estúdio. Essa é a nossa aula da Conceição, minha padroeira, eu nasci dia 8 de dezembro, ela me acompanha desde a minha vida inteira, mas desde o início dessa história de vídeo, sempre ela vai pro estúdio externo, pra onde eu for, ela me acompanha, me dá lucidez, preserva a minha saúde, me motiva muito, ela me dá a luz, pra que eu possa fazer pra vocês o melhor vídeo possível. Ao lado dela, o cavaquinho, sempre, meia hora antes, o pessoal já sabe que tá comigo, a gente senta e eu toco algum instrumento. Hoje eu vou tocar o cavaquinho, vou tocar um samba de uma nota bem baixa, bem bacana, pra gente relaxar, cantar um pouco, né? Quem canta seus males espantas, a música me motiva muito. As malas, malinhas, né? Arrumadas, nessa mala aqui, ó, muitas roupas, muitos jalecos, vou colocar jalecos novos hoje, hein? Jalecos de cores diferentes, né? Super bom, super bom. Olha atrás a mala ali, tá vendo? Em cima uma pochete, essa mala também cheia de Mac, notebook, celulares, eu uso cinco celulares em gravação. Então, tudo isso aí é pra vocês, que ela nos abençoe nessa jornada hoje de 35 vídeos, conforme eu prometi. Vamos fazer o seguinte, eu vou agora pegar roupas, mais roupas, pra... Sempre eu faço o figurino motivado e eu enxergo uma grife, né? Hoje a grife é a Elos e eu vou passar lá pra pegar umas roupas bacanas, pra que a gente possa gravar o vídeo. É melhor figurino, melhor estúdio pra você. Entra no meu canal de vídeos, proctologista do Dr. Paulo Branco, estímulo de atualização. No meu site, Atlas. Tá em dúvida sobre figuras, fotos de doenças anorretais? Vai no meu site, Atlas, doutorpaulobranco.com.br, Facebook, Instagram, proctologista. Vou agora pegar a roupa e vou fazer essa sequência, tá bom? Forte abraço, que Deus nos ilumine.